Afastado o D.P. End Só falta o D.P. End Vai chegando o D.P. End E coloca-se tudo pronto para a partida Sexto paro Atenção Dada a partida para o grande prêmio Antônio Joaquim Peixoto De Castro Júnior Prova de grupo 2 e vai tomando a ponta Karol King Frente ao sócio tem um corpo inteiro Kiron em segundo, Ornuar em terceiro D.P. End em quarto, cruza um espelho na primeira passagem Na ponta Karol King Um corpo inteiro, dois de vantagem, Kiron em segundo Vão contornando a curva do relógio Em direção a pequena reta do hospital Karol King tem a ponta, dois corpos De vantagem, Kiron em segundo, Ornuar em terceiro Em quarto, D.P. End Sammy em quinto Tanto Riz em sexto E o que manda em sétimo Doc, Doc, Doc Aparece em oitavo Na última colocação Agora ficou Doc, Doc, Doc Porque o céu de brigadeiro Passou para penúltimo Entraram pela reta oposta E ponteia Karol King Tem três e quatro Kiron em segundo D.P. End passou para terceiro Ornuar Em quarto, Sammy em quinto Em sexto, Tanto Riz E o que manda em sétimo Céu de brigadeiro Oitavo Na última colocação Doc, Doc, Doc Passaram pelos mil e quinhentos E Karol King tem a ponta Mantém três e quatro De vantagem, número dois Kiron em segundo Ornuar lá por fora Em terceiro D.P. End Em quarto Em quinto, Sammy Na sexta colocação Tanto Riz Em sétimo O que manda em oitavo Sol de brigadeiro Em nono Doc, Doc, Doc Terminaram a reta oposta Entram pela grande curva Karol King tem a ponta Dois corpos Kiron avança por fora Ornuar a três e quatro Em terceiro Meio corpo D.P. End Em sexto Pisaram a seta dos mil Na ponta Karol King Dois corpos De vantagem Número dois Kiron em segundo D.P. End Ornuar lutam Pela terceira colocação Sammy em quinto Em sexto Tanto Riz Em sétimo Céu de brigadeiro Oitavo É o que manda Em último Vai atuando Doc, Doc, Doc Vão se aproximando Da curva de chegada É o grande Prêmio Antônio Joaquim Peixoto de Castro Jr Prova de grupo dois Contorna a curva de chegada Entram pela reta final Kiron avança por fora E tenta a primeira sobre Karol King Em frente às tribunas gerais Lá por dentro Avança o Ornuar Avança cá por fora O Ornuar Avança Tomou a terceira colocação Karol King E Kiron Ornuar avança por fora Em rápido Os galões Vem tentar a primeira A trezentos do espelho Kiron dominou Sacou cabeça e pescoço Mas o Ornuar Atropela forte por fora Tomou a segunda Vem buscar a primeira Com o Sammy Mais desgarrado A cento e cinquenta Do espelho O Ornuar Vai livrando Cabeça e pescoço Kiron em segundo Na ponta Ornuar Cabeça e pescoço Kiron em segundo Ornuar Tem a ponta Cabeça e pescoço Aproxima O seu espelho Cruza uma faixa final Ornuar Kiron Sammy Tanto riso Depois Céu de Brigadeiro Karol King Doc, doc, doc Até a última De P&D Foi este o resultado Do sexto páreo Grande prêmio Antônio Joaquim Peixoto De Castro Júnior Que acaba de ser disputado No hipódromo da Gávea Tomys Tomys